E aí, seja bem-vindo ao canal do Coquinho. E olha pessoal, infelizmente o ator Eduardo Galvão nos deixou. Ele tinha 58 anos e estava lutando contra a Covid alguns dias no hospital lá no Rio de Janeiro. Infelizmente, 50% dos pulmões estavam comprometidos. E você que quer ficar por dentro dos assuntos do momento, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, combinado? Por causa das complicações, ele chegou a ficar alguns dias na UTI. A informação foi confirmada pela família para amigos por volta da meia-noite. Ainda não há informações ali sobre o horário da despedida final desse grande artista. Como vocês sabem, a caça-talento está passando por um momento muito difícil. Não foi só uma vez, né Diogo? Há duas semanas, gente, o Galvão enviou uma mensagem de áudio ao também ator Stefan falando ali desse problema. Falou o seguinte, muito ruim isso, cara. Se liga aí. Stefan, sai de casa não, cara. Fique ligado aí. E o medo que dá, cara. Tu não sabe se vem coisa pior, se vai melhorar, se não vai. O Eduardo Galvão, gente, ele estrelou dezenas de novelas ali na TV Globo, como Salvador da Pátria, em 1989, A Viagem, O Clone, Despedida de Solteiro, Paraíso Tropical, Porto dos Milagres, entre outras novelas. Seu trabalho mais recente na TV foi em bom sucesso no ano de 2019. Peraí, você volta quando? Eu não sei, Desir. Ainda ele participou da Malhação, Chiquinha Gonzaga, Os Normais, Cacete e Planeta Urgente, entre outras produções também. Amigos e fãs aí do Eduardo Galvão lamentaram o acontecido. O ator José de Abreu comentou o seguinte, O mais novo da turminha, o mais alegre, o mais engraçado, o mais saudável. E o Boninho comentou também, Meu parceiro no Caça Talentos, programa da Angélica, ator talentoso, divertido. Para muitos é só uma gripe, para quem perde parceiros é uma peste grave. Eu sigo com medo e com todos os cuidados. A Débora Bloch, atriz também, um colega de cena maravilhoso e divertidíssimo. O Lúcio Mauro Filho comentou, Uma dor que mudece, não se descreve. Pois é, né pessoal, temos que tomar cuidado com essa doença que está levando muita gente querida do povo brasileiro. Vamos tomar muito cuidado, a gente lamenta muito a perda desse grande ator. Deixa aí nos comentários a sua mensagem de força para a família nesse momento tão complicado. Até o próximo vídeo.